Boa galera, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vos trago novamente HeroQuest e junto comigo tem Monster. Fala galera, tamo junto. Olha, DevilGate deu pra entrar do Monster. Ah é? Aham. Temos o Fábio aí. Fala, fala. E temos o Maquan. E aí galerinha. Tudo bom? Então tá galera, gente. Estamos voltando aqui com o HeroQuest, começando na sala central, né? Onde acabou a última vez a aventura. Quer dizer, na verdade deviam ter voltado pra esse cara, mas a gente acabou ali porque já tá passando na hora, né? E hoje a gente vai pra busca número 2 do HeroQuest, busca padrão da primeira versão do HeroQuest, né? Que depois veio buscas extras, né? Então, o nome da busca chama-se O Resgate de Sir Ragnar. Lembrando que nessa aventura pode haver passagens secretas, pode haver armadilhas e pode haver monstros abundantes. Esse cara é um burro. Como é que ele foi se perder aqui? Né? Então, Sir Ragnar, um dos mais poderosos cavaleiros do Imperador, foi capturado. Razões existem para acreditar que ele está sendo mantido prisioneiro por Ulag, o guerreiro orque. Vocês têm que encontrar Ragnar e trazê-lo de volta às escadas. O Príncipe Magnus irá pagar 240 moedas de ouros que serão divididas entre os heróis. Se conseguir resgatar Sir Ragnar, nenhuma... Desculpa. Se conseguir resgatar Sir Ragnar, nenhuma recompensa será paga se Sir Ragnar for morto durante a fuga. Nossa. Então, tem que trazê-lo com vida. Não é vida ou morte, é vida. Acabou o sonho de matar o cara. É. Ô, seguinte. Podemos passar no mercado antes? Uhum. Então a gente vai comprar uma... Uma... Bastão aqui pro... Pro mago. Calma aí. Ah, não é meio... Ah, o que que eu fiz? E quem? Quem vai pagar vai ser o... O... Quem é que abriu o baú mesmo, outra vez lá? Eu. Tá ricaço? Ou eu tô podre? Então é isso aí. O Fábio vai... Vai bancar? Não, não é o Fábio não. É o... É o Marquand. É o Marquand que vai bancar. O Fábio tá pobre. Eu acho que tem como largar... Largar no cenário o dinheiro, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. É, mas... Qualquer coisa... Vamos comprar e depois desconta, tá? Tem como grupar, não. Ah, tem sim. Zero. Tem. Tá. Qual que é o primeiro personagem que vai comprar a arma? É o Mago que tá comprando aí, ó. O Mago. Beleza. Tu conseguiu largar? Tava com 219. Agora tu zera a minha carteira e me devolve que eu preciso dela. O... Não é staff, né? Isso. O staff custa 100, né? Então eu vou pagar... Vou ficar com 119. Agora tu vai pagar tudo? Beleza. Tá. Deixa eu anotar aqui. Eu tenho que anotar o meu. Então o Mago tem... E o que a gente ia comprar mais? O realmente, né? Staff, né? Isso. O Mago tem um staff. E quem é que gastou o dinheiro aí? Gastou 100? É o... Quem gastou foi o Marcó. Que é o... O Bárbara. Menos 100, né? Isso. Tá. 19 mais 84 mais 20. Beleza. Tu consegue digitar aí, né? Consegui. Coloquei 119. Não inventou. E agora ele tem 119. Eu vou pegar uns trocados aqui meu. Pra completar um... Vamos botar um chapéu na cabeça desse anão. Ou na cabeça do Bárbara. Acho que o anão combina mais com o capacete. O anão fica mais manhado no anão, pô. É, o Bárbara já tem dano. O anão poderia ser tanque. Não sei. É, vamos botar uma defesa a mais na cabeça desse anão aí. O elmo, então? Isso. Mais um elmo daí. Eu vou descontar do... Ele... Tu desconta 100 aí do... Não. O Bárbara tá com... Eu vou descontar... Tanto faz, né, galera? Eu vou tirar 50 do meu aqui. E vai faltar quanto? É 150, né? Falta 75. Vai pra 3. Descontei. A defesa, isso? Isso. Isso. Aumenta 1. Calma. Pera, agora eu buguei aqui, velho. Eu gastei todo o dinheiro do elfo que tinha 50. Ainda falta gastar 75, que daí vai do bolso do Bárbaro mesmo, né? Mas não é cento e pouco? Cento e vinte e cinco? É cento e vinte e cinco. Gastei 50, falta 75, né? O dia da escola? Isso, tá certo. Não, tá certo, mas... Tá. Quanto que ficou no Bárbaro mesmo, então? Não quer que eu dê 100? Tinha 119. Não, não quer que eu dê 100 e tu dá 25? Não, velho, não. Zera tudo, zera tudo, zera tudo. Melhor. Se você for jogar cooperativo todo o dinheiro, então melhor ficar só com um. Então... É, exatamente. Eu já verei o meu. Aí ele tinha 119, né? Uhum. Nossa, que número quebrado. Onde é que foi esse 19? Ah, é. Sempre tem um quebradinho aqui. Então tá. Então de 119, você vai gastar 75. 119 menos 75. Vamos usar a calculadora 44. 44, beleza. Então o Bárbaros tem 44 e o Anão tem 35. Beleza. Certo? Tá certo aí no inventário dele? Não. Sim, botei no inventário todo mundo o dinheiro certinho. Uhum. Tem que digitar o boneco, acho, né? Tem que devolver as cartas pra nós, que começou de novo. As cartas... Que cartas? Terra pro... Terra pro... Pro... Ah, voltou. Voltou porque a gente recomeçou, né? É, porque bugou o bagulho. Hero... Tá. Então... Terra pro elfo. Só porque eu tinha separado bonitinho as magias. É. Não vou mais separar nada. Eu já sei qual é a forma. O mago já tô... Já botei magia aí. Tu vai ajeitar depois, tá? Tá. Não entrou nada aqui no mago nem no elfo. No mago entrou? Ah, tá todo mundo offline. Oh, meu Deus. Ué, como é que tá tudo? É, o meu de losge conecta, eu tentei voltar e não rola não. Eu vou salvar aqui o game? O meu não aconteceu nada. Ótimo, salva. Ah. Volta pra mim. Ah, Fê. Ah, vai tomar banho, cara. O que aconteceu? De novo o vovô fechou o mapa. É. Mas se começar num... Faz uma sala nova, deixa eu testar. Faz uma sala nova e... Coisa ou... É só... É, não tem jeito, não. Não, não. O minimapa bugou. Tá bugando bastante. Que droga. Que droga. Pega aqui, bugando. Eu só ia fazer. Ó, tô começando novo aqui. Eu não vou editar dinheiro, cara. Não, não precisa não. Já temos dinheiro editado aqui. Será que é dinheiro que tá bugando? Pode ser, nem edita dinheiro. Porque a única coisa diferente que a gente fez foi dinheiro, cara. É. Tipo, eu botei 35 no meu que tava sem dinheiro nenhum e caiu. Eu diria que já tá caído há muito tempo e a gente só se deu conta agora, porque a gente foi conferir as coisas. Tá, eu já botei as cartas aí. Join game, player 1. Botar o... Os... Os playerzinhos aqui. E já tô botando as portas aqui. Mostrando. Beleza. Peças. Heróis. Pode só Makua voltar. Makua. Makua. Ah, 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 ah. Wizard eu coloquei. Ah, tu botou já. Eu ia puxar aí as peças. Agora eu vou puxar o Barbaro. Vou ter o Vel. Pronto, então já era todos. Que esse C... Sei lá o que é aqui. É o Rigger, que é o que a gente vai encontrar. Pra entrar no... A C-3, né? É. É engraçado, porque a peça do Serragna é o... O Arlock. Beleza, então... Pode iniciar a aventura aí. Certo, não tem... Não tem um testículo pra você ler? Eu já li. Já li. Ah, foi só aquilo, né? Uhum. Achei que fosse... É só no começo que tem um super textão gigantesco. Então quem começa é o Bárbaro. Marco, ó. Marco está presente? Vamos lá. Tô aqui. Só um pouquinho, você começa dentro da escada, gente. É, isso aí. Eita. Eita. Pronto. Que isso foi isso? A vontade aí. E o primeiro passo é o primeiro passo fora da escada, né? Uhum. Qualquer lado da escada pode sair. North. Qualquer um dos quatro lados, tá? Dez passos. Então, Bárbaro, eu sei que você é o corajoso. Pode ir lá olhar a porta. Um, dois, três, quatro. E eu espio. É, só um corredor, eu acho que não vai ter nada. A porta está abrindo. Calma. E você viu um corredor com o Goblin à sua esquerda? Quem diria? Que pode ter uma curva para a esquerda e uma curva para a direita. Tirando isso. E um corredor largo para a direita. Olha só a esquerda virando para a direita. Então, é isso que vocês viram. Reseto o espaço. Ah, não. Foi um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, vou matar logo esse infeliz. Calma. Ah, não. Calma. Espia. Pode dar o passo aí. Eu só vou achar a pedra. Espia aí o corredor. Eu só vou botar o... Espiar essa... Corredor todo. É só isso que tu viu. Um corredor largo com uma passagem à direita no final do corredor. Agora é o seguinte. Se eu fosse você, eu ficava mais aqui assim, ó. Não, eu vou matar esse Goblin. Pode deixar o resto poder passar. Então tá, então vai lá. Então, eu tinha que tirar nada, mané, para ele atender. Dez passos, certinho já. Foi certinho. Aí, vou atacar, eu tenho três, né? Se eu não me engano. Isso, três de ataque. Isso, três de ataque. Três de ataque. Então, dois de dano. Dois de dano, matou, quer dizer, dois de dano. Não, deixa eu ver o card dele, que eu não lembro. Só que aí só tem um, né? Aí só tem um de defesa. Já te digo aqui, é Goblin, né? O Goblin tem um de defesa. É, já morreu, então. Tu deu dois? Aham. Dez dois, então... Tchau, Goblin. E fale isso. Que dó. Tu cometeu alguma ação. Tem mais alguma ação que ele vai fazer? Espiar? Espiar. Espiar para a esquerda aí. Depois espiar ela aqui. Ao espiar para a esquerda, chegou um corredor à sua direita. E um outro Goblin ao final do corredor com uma passagem. Eita. Deixa eu puxar o Goblin, cara, por favor. Uma passagem à direita no meio da corredor e uma esquerda no final. Nossa, que saco esse Goblin, velho. E essa é a sua jogada. Cheio de Goblin. Então, eu como um belo, como um bom elfo, vou usar meus dois dados de movimento. Para andar quatro, cinco, seis, sete passinhos. Eu não vou conseguir fazer muita coisa. Aí, a pergunta, galera, vou pela esquerda ou pela direita? Dá uma espiada na esquerda e ver o que tem. É o espio aqui à esquerda. À esquerda, tu vê um corredor na metade do caminho. À esquerda, um corredor no final à direita. É, exato. Sem bicho. Chega perto do Bárbaro lá. Sete passos. Está acabado. Aqui não se procura. Ah, na sala inicial tem que procurar a tesoura também, né? Pode procurar. E isso conta como ação, né? Isso. É, é uma ação em andar. Então, o Mago faz isso no final. Agora é a vez do Anão. O Mago vai aparecer um moçadinho. Eu quero procurar tesoura. Procura tesoura aí. É, é Drown, né? É Drown. Isso. Você é uma poção de goçã. Quem que procurou ele mesmo? O Anão. O Anão. Eu vou puxar o teu inventário e a poção de cura. E vou anotar aqui. Tá. E eu vou... Pode jogar os dados agora? Um momento. Pode andar. Ô, Bolacha, tu podia estar com o teu tabuleiro aí. Teu jogo de verdade com as cartas na mão. Ah, eu estou... Está na casa do meu amigo. Ele está morando no Canadá. Eu estou tentando... Só que ele está meio enrolado para falar com os parentes dele. Ele não me deu o ok para ir lá buscar ainda. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem mais dois passos. Não, um não. Um só. Como é que tira mesmo? Isso aí mesmo. Shift de espaço. Shift de espaço. Está com nem um idiota. Agora é a vez do Johnny. Eu vou jogar os dados. Vou procurar uma passagem secreta aqui nessa sala. Lembrando, gente. O Johnny não está jogando de besta. Porque ele está em casa. Deve estar com a mulher. Eu procuro uma passagem secreta aqui. Você procura o Futrick atrás do mês de tortura. Mas não há passagem secreta nessa sala. Eu já sabia. Nem armadilha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer armadilha. Está aí mesmo. É gação também, né? Lembrando, gente. Vamos ficar por aqui mesmo. Pode haver. Vou botar um monstro aqui, ó. Pode haver. Uma parede aqui. E uma parede aqui. E no meio. Aqui assim pode haver uma passagem secreta, tá? Só para vocês saberem. Podia existir, né? Mas eu procurei e não achei, né? Exatamente. É só. Então não é bobagem de perguntar. Porque você não sabe que tem atrás de um corredor, tá? Uhum. Então, perfeito. Agora o nosso médium curajoso barbara. Corredores também pode haver passagem secreta, tá? Só para saber. Corredor não tem tesouro. Mas passagem secreta pode haver. Mas aí... Nossa Senhora. Eu sei. Todos os corredores já teve uma ação, tá ligado? Nossa Senhora. Porque esse é momento ruim. O quê? Ah, descobri porque a minha internet está caindo de vez em quando aí o vassal. Porque está baixando, atualizando programas. Ah. Não. O que é a parte ruim que eu não entendi? É a parte ruim que pode ter muito corredor. Aí cada corredor puxa uma coisa. Uma ação de alguém. Não. Sim. E se eu estiver, por exemplo, aqui nesse canto? Eu vejo dos dois? É os dois cantos. Ah. Se estiver no canto. Tratégia. No canto, só. Mas beleza. Então, todos os jogadores fizeram sua partida. São dois. Não, peraí. Não é a vez do... É verdade, verdade. É a vez do... O Goblin tem dez passos pra andar. Meio, amigo. Mas ele não pode passar por cima de ninguém, né? Não. Mas pode atacar o Barbaro, que ele vai atacar agora. Então, dois dados de ataque. Nada. Ele não pode nem passos. Ele erra. E assim, o Mordor passa a vez para o... Escorrega. Escorrega a espada na mão dele. O G, né? Dá tudo de escudo, dando falha crítica. Porque o D-D-D é isso, né? Ela tirou um, é falha crítica. Dá um negócio bizarro. Tô ligando. Tô louco pra jogar dele. Cinco passes, que bosta. Aí vai, Barbaro. Dá no meio dele. Só atacar. É, dois de dano já era. Matou. Matou. Enfiou a espada curta no meio dos ovos dele e rasgou até as orelhas. Não, ele tem uma... Ah, Brod. Brod. O que é Brod mesmo? Tradução. Brod é... Produção, produção. Deixa eu ver aqui. É Brod aí, Brod aí. O Brod aí. É Brod. É da Brod. Espada larga. Espada larga. Ampla. É larga. É espada larga. É uma espada normal. Ela não é nem... É, ela é uma espada normal. Ela não é nem uma espada longa, nem uma espada curta. Ela é uma espada. Tá, então eu vou dar um passo e vou procurar... Ah não, eu já fiz uma ação, né? Não, tu fez essa agora. Pode andar. Quantos tu pode andar? Cinco. Um, dois, três... Aham. Já. Tá ali. Tá ali em cima. Tá ali em cima. Pra... Vai, é... Vai espiar? Espiar pra direita aí. Corredor da direita. Ao final do corredor, o senhor enxergou... Um Goblin. E na minha opinião, tu enxergou a porta. Não tem. Tem que enxergar a porta, né, cara? É. É. Tá do lado ali, tu enxergou ela. Não tem como. Tá. Se o Goblin tivesse um passo à frente, tu não enxergaria, talvez. É, não, aí não. Vai, eu vou, gente. Confio em você. É, então... Eu andei duas, né? Vou dar um passo pra trás e... Isso. Beleza. Vamos lá. Eu posso andar oito. Eu falei errado. Eu tinha duas. Dois, três, quatro, cinco, seis... Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho dois dados de ataque, né? Uhum. Vamos lá. Dei um, dois... Não vai chegar. Não vai chegar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Segar não chega. É, então eu vou ficar aqui mesmo, que daí dependendo... O mago pode atacar na diagonal aqui. Uhum. Eu não vou chegar lá mesmo, né? Uhum. Beleza. É, eu encerro por aqui mesmo. Não posso fazer nada, né? Não posso procurar por nada. Não posso fazer nada. Podia sim. Você podia procurar por... Passagem secreta aqui. Pode procurar em corredor? Mas tem um passo. Passagem secreta aqui não. Com o monstro não. Não, mas o que ele tá agora aqui? O que o bárbaro tá... Não, ele tá vendo o monstro? Sim, se eu não estivesse vendo o monstro, eu poderia entrar no corredor. Uhum. Eu não sabia disso. Então, vambora. Não, mas... Na verdade, não. Por quê? Porque já foi descoberto o monstro nos corredores, sabe? Sim, sim. Eu tô falando assim. Se a sala tá limpa, eu posso... Se o corredor tá limpo, eu posso procurar armadilha e coisa no corredor? Sim. Tá. Mas com o monstro, não. Mas aí... E aí, se eu pesquisar no corredor, ele conta, tipo, numa linha reta? O que ele conta? Ele conta em todo o corredor? Exatamente. Tudo que o cara tá vendo. Você percorre o corredor procurando. Tá. Apesar que o teu movimento é menor, mas tu percorre o corredor. Deixa eu ir... Deixa eu... Deixa eu... O jovem é me jogado agora. É, às vezes o Fábio. Pera que ele mostra ali, eu não posso procurar passagem segreta nesse corredor aqui, é isso? Uhum. Onde tá o mago e o anão? Pode. Por quê? Porque tem dois estancando e o moço não tá vendo vocês. E... E qual é o range dessa procura dele? Se ele procurar o bárbaro, o que que... Logicamente, eu vou seguir uma regra lógica, tá? Porque onde o bárbaro tá procurar armadilha ou passagem secreta, ele vai passar na frente do monstro. Né? Uhum. Então, não dá. Não dá. Eu botei o Rigger aqui, mas ignorem. É só pra poder apontar, tá, galera? Vamos marcar esse Rigger como apontador? Pode ser, vai. Aqui. Qual é o range da procura? Se ele procurar aqui, ele vai ter que procurar aqui tudo, né? Não, não. É a vista do personagem. Ah, tá. Então ele procuraria daqui até aqui. Isso. É a vista. Ok. Eu vou guardar essa peça aqui, tá, galera? Todo mundo viu que tá do lado do tabuleiro, né? Não, bota fora. Não, que daí fica mais fácil pra gente apontar toda hora. Beleza. Vai ficar aqui do lado. Tem que pegar logo o Ragnar. É o único que eu posso mexer. É. Tá, então eu quero ver se tem passagem secreta nesse corredor aqui que eu tô. Você futrica, percebe umas pedras meio estranhas, mas nada disso é passagem secreta. Tem alguma regra no passagem secreta? Eu não lembro agora. Não, né? Não tem jogadado nem nada, né? Não. Ai, não. Eu só indico, eu só indico. Não, é Margílio e passagem secreta, eu só indico. Não tem jogadado. É no D&D que tem. Ih, caraca. Beleza. Então agora se movimenta. Gosto de conectar. Sério? Sério? Eu sou você essa vez. Acho que der tranquilo, é só tu fechar o jogo e abrir de novo que tu volta pra cá. Tô fazendo isso. É, que saiu da main room. Só voltar. Aí, a gente já tá dentro. Beleza. Já. Fácil. Então, eu vou jogar meus dados aqui, de movimento, são dois. Três passos. Pariu. Paridade. Vai parar aqui, ó. É, ou, tipo, se eu entrar nesse corredor aqui, eu consigo ver se tem passagem secreta aqui, ou já usei minha ação de pavê? Já usou a tua zonação. Tu podia ter se movido primeiro, daí tu conseguiria. Três, três. De vez em quando, quando tiver uma coisa nova, eu aviso. Tá, tranquilo. Agora, a vez do Johnny, ele vai se movimentar seis passos. Ah, cara, esse barulho de dado é uma coisa deliciosa, né? Parece que tu jogando o dado mesmo, né? Né? Só apareceu o número ali, foda-se. Mas eu vou procurar por passagens secretas aqui nesses corredores à minha vista aqui. Uhum. Já que eu não vou ter outra ação pra frente. Você procura e não acha nada de significante. Dois, três, quatro, cinco, seis. E é isso aí. Ó, deu certinho pra ficar na diagonal do monstro. Jogou seis. Sim. Um, dois, três, quatro, cinco, setaça. Ah, tá. Achei que tinha dado em cima do bárbaro. Aí não é. Não. Não, é que a primeira bolinha, é isso que é foda. A primeira bolinha não conta como passa, tá? Tem que contar os tracinhos. Aí quando eu contei de novo, eu contei certo. Tem que contar sempre os tracinhos que tem entre cada bolinha. Beleza. Então, agora é vez dos monstros. Ele tem dez de movimento, então eu nem pensei em contar aqui. É, tô ligado. E o Goblin vai atacar o elfo, né? Com dois dados de ataque. Dois de ataque. Caralho. Significa que ele não atacou. Não atacou. Ele passa no ar, assim, ele passa embaixo do suvaco ali, pega uma olhadinha na espada e não faz nada. Sinceramente, né? O elfo é muito ágil. Ele pegou, tipo... É, um magrelo que tu não consegue acertar nunca. Ele tentou por cima, eu me abaixei, ele tentou por baixo, eu pulei. Vamos lá, agora é a vez do bárbaro. Que não vai conseguir fazer porra nenhuma nessa suruba de gente. Né, velho? Essa é a última rodada e aí a gente encerra o vídeo, tá? Tá, beleza. Então, magro... Então, bárbaro, faz as honras. Quatro. Dá pra pular todo mundo. Um, dois, três, quatro. E eu espio pra esquerda aí. Ao espiar, você enxergou uma porta aqui e um Goblin parado, pronto, com sangue nas veias. Porra, eu vi corredores que é o Goblin, diabo. Toda hora, tu atirou. Matou. Ai, caralho. Ah, ele que vem. Pra encerrar com emoção. Tu tirou quanto movimento? Oi? Não? Cadê teu movimento? Quatro. Quatro. Já acabou, já. Beleza. Então, agora encerramos o vídeo ou... Não, não. Rodada. Tem que ser rodada. Ah, tá. Rodada inteira. Então tá, vambora. Eu vou primeiro atacar esse desgraçado aí, né? Em frente a mim aí. Com dois dados de ataque e eu matei. Já era. Pô, gente. Tá foda hoje. Ele vai defender. Não. Cortou as pernas dele. Eu cortei as duas pernas depois do pescoço. Arrancou a cabeça fora. Nossa, que violência. Calma. Segura. Segura. Tu vi mais coisa agora. Eita. O que que eu vi no fim do corredor? Mais um gol. Uma parede no final. Nossa, uma parede bem bonita. Essa parede tá molhada, tá seca, tem desenhos rumpestres nela. É uma parede de pedra. Turei rumpestres. Cinco, tipo, várias vezes, sabe? Um tracinho, 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 tracinho e corta, tracinho, tracinho, tracinho. E tu tem direito a andar ainda, se quiser. Eu tô ligado. Tô pensando, não adianta. Eu não consigo. Eu consigo porque tem um tancando, né? Eu posso procurar. Ah, não. Já fiz a ação. Posso me movimentar apenas. É, a ação já foi. Eu vou até o final do corredor, né? Sete, um. Opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou espiar aqui pra dentro? Não, não. Tu pode espiar na esquerda. É. Enfim, vamos ver se eu vou dar todos os passos. Dá um pra dar isso aí. Espia aí. Abre essa merda, essa porta. Caralho. Ao espiar pra dentro da porta, o senhor vê. Tem que abrir a porta. Ah, é. Alguém consegue abrir a porta? Não, abriu a porta. Tu viu a porta aqui? Não consigo. Não consegue? Droga. Aí tu vê um goblin. Passou direita e um bem reto. Mesmo, amigo. Ainda bem que é goblin, né, mano? Só tem goblin, mano. Ainda bem que é só goblin, né? Ainda bem, né? Goblin é facinho. Que eles voltam tudo. Então eu vou parar aqui na frente da porta mesmo. Por viva das dúvidas, não vou deixar ninguém me trancar aqui. Beleza. E o Alfa encerra a jogada porque não tem mais nada pra fazer. Isso mesmo. E é a vez do... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vou jogar. Ah, não. Vê se tu consegue chegar aqui pra me dar uma forcinha. É o momento da piada melhor do mundo. Ah, não. Ah, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cheguei perto. Ah, não. Ele não conseguiu. Ah, aproveitar... É óbvio que ele não ia conseguir. Eu posso espiar esse corredor aqui? Pode já ter ação livre. É, talvez tem... Isso, dá uma pesquisada aí. Vê se tem passagem secreta, armadilha, esses negócios. Não, não. Armadilha é uma ação. Armadilha é uma ação. Passar secreta é outra. Ah, também era os dois. Passar secreta. Armadilha eu sei que não tem, né? Você procura cada pedra solta nesse corredor, cada lâmpada, cada tocha e você não encontra nada. A vez do mago. Foi o mago, a gente acredita em você. Aí ó, o mago tem que ser acreditado mesmo, onze passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete passos e ele vai ficar de boinha aqui. Porque passar... Me fala aí, ô bolacha. Se a gente pisou tudo aqui, não tem como ter armadilha, né? Não, passar uma vez. Se pisar numa armadilha, eu vou apontar o lugar da armadilha. E tem que fazer um teste com... No caso, com o nosso amigo Rigger. É. E aí tem que fazer um teste com dados de combate. Tá. Então, eu encerro a jogada por aqui. E agora, galera, o que será de nós no próximo episódio? Será que esses goblins matarão nossos lindos heróis? Lindos, robustos e élficos? Então é pro primeiro levar porrada aqui na cara. E pequenos e anões. E mágicos e... Bárbaros. E como diria o meu amigo, não perda. Não perda no próximo episódio. E lembre-se de avaliar. Diga o que estão achando aí. Valeu. E até a próxima. Falou, galera. Falou. Deixa eu botar essa aqui. Que foi isso, velho? Isso aqui. Bonitinho ver a capa do HeroQuest aqui, né? Tchau. Tchau.